Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Mas claro, também pode nos encontrar lá no facebook.com.br Nós continuamos aqui a nossa conversa sobre impotência sexual. O nosso convidado é o médico urologista do Hospital Moinhos de Vento, Caio Schmidt. E a gente está trazendo informações importantíssimas, tenho a certeza, para todos os nossos telespectadores. E eles se comunicam depois com a gente através do nosso e-mail, do nosso telefone, muitas vezes, para lhe chamar novamente para o programa. Lhe chamar e o senhor vai estar aqui de novo. Com certeza. Doutor, a gente falou na questão, inclusive, dos jovens fazendo uso dessas medicações. Nós sabemos que o Brasil, infelizmente, ainda é um país da automedicação. O que prejudica demais a nossa saúde, muitas vezes. Por isso a importância, e nós temos telespectadores de todas as idades. Então isso é muito importante, né? E que as mulheres falem para os homens que viram esse programa, se eles não conseguiram assistir, e falem com eles. Nada melhor do que falar com a pessoa que a gente gosta, né? Não deixe para amanhã o que pode ser dito hoje, o carinho que pode ser feito, a forma de falar também. Cuidem muito. A gente tem que ter toda uma forma de falar sobre esse assunto. Exato. Esse assunto é delicado. Esse assunto é delicado. É delicado, né? A gente tem que falar com muito amor, numa hora muito boa, né? Isso. Escolher o momento, né, doutor? É, às vezes eu digo, quer conversar sobre relação sexual? Não pode ser na hora da relação sexual. Ah, perfeito. Homem não lida bem com essa situação. Perfeito. Homem lida bem fora daquele momento. Num café da manhã, num almoço, em algum lugar, num parque, caminhando, porque mexe muito com a masculinidade. Mexe muito. Claro, e nós temos que saber disso. Então isso não pode ser tratado de qualquer maneira, nem de maneira agressiva, muitas vezes. Claro, claro. Por exemplo, um bom começo é escolher uma hora e falar sobre o que viu o programa. Exato, perfeito. Que viu o que a gente conversou aqui. Exatamente. Doutor, mas os tratamentos, graças a Deus, também estão cada vez mais, que a medicina em seis meses já mudou muita coisa, né? É verdade. Em um ano já está diferente. Já está diferente. A gente vê aqui pelo programa, né? Exato. O programa está há 19 anos no ar. Nossa. E nós vemos, assim, que realmente a gente consegue, em seis meses, já trazer pesquisas novas, já trazer novos resultados, né? É verdade. A gente, hoje em dia, tem muitas alternativas para tratar a disfunção erétil. Tem medicações via oral, tem medicações injetáveis e até, assim, numa alternativa mais de última, uma última tentativa existe prótese peniana, que muitos homens lidam mal ainda com essa situação, mas é uma alternativa muito boa. Então, o tratamento a gente tem, basta procurar o atendimento. Claro. E o diagnóstico? O senhor falou, assim, que nem sempre, lá no início do programa, né? Eu quero retomar isso. O diagnóstico de que existe uma disfunção erétil, nem sempre essa falta de rigidez é só isso e nem sempre isso é disfunção erétil. Exato. O diagnóstico da disfunção erétil, ele é basicamente numa conversa. Ah, ok. E alguns exames laboratoriais, exames de sangue, exames rotineiros, porque não existe um exame, uma tomografia computadorizada, por exemplo, para disfunção erétil. Conversou, contou que está tendo uma diminuição da rigidez, porque o próprio homem vai perceber isso, então o diagnóstico, ele é clínico, como a gente diz, não precisa de muito exame. A não ser do ponto de vista hormonal. Quando a gente quer ver parte hormonal, ou quando a gente quer ver algumas outras medicações que o paciente toma, doenças vasculares, mas uma boa conversa, tu já consegue fazer o diagnóstico. Claro, depois tu vai só fazer algo mais específico, mas o diagnóstico é fácil de fazer. O que o doutor está dizendo aqui para nós, isso é uma primeira, para mim, é o número um da lição de hoje, né? Porque a gente vive todo dia aprendendo uma lição nova. Eu, como professor há 41 anos, de repente é a lição mesmo, né? Daquele tempo da lição. Então o doutor está dizendo para nós o seguinte, a conversa é o primeiro passo. Vá lá conversar com o médico, né? Tem os amigos que muitas vezes indicam, olha, eu já fui naquele médico, é bom. Vocês estão vendo um médico aqui do Hospital Unge de Vento trazendo para nós informações importantíssimas, o doutor Caio Schmidt, para que vocês possam ter mais esclarecimento. Essa conversa é o primeiro passo, né, doutor? Verdade, é. Basta uma conversa de 20 minutos, meia hora, para a gente poder começar o assunto, tu faz o diagnóstico e pode ajudar já a pessoa. O importante é dar o primeiro passo, é ir procurar, ter coragem de ir lá procurar o atendimento e poder falar sobre sua sexualidade, que hoje em dia não é vergonha para ninguém, a gente não é mais um tabu de que não se pode falar, tanto que estamos aqui hoje falando na televisão. Exatamente, exatamente. Mas é um assunto tabu para o próprio homem, então acho que ele é que tem que sair dessa proteção que ele tem de poder dizer, olha, estou precisando de ajuda. E às vezes tem alguns pacientes que dizem, olha, doutor, eu vim aqui só para a gente conversar hoje. Não tomo remédio nenhum, vim aqui conversar, hoje eu fiz aquilo, final de semana passado eu briguei, eu não... Então, às vezes uma conversa já ajuda o paciente, ele sai dali, o tratamento é a conversa. Claro, porque a gente já viu aqui desde o início do programa que tem, nós somos um todo, que tem um emocional que funciona muito para bem e para mal desse paciente, né? Com certeza. Mas a gente falou também, doutor, da questão dessa ingesta da medicação sem, porque não precisa receitório, né? Não precisa receita para comprar. Mas eles têm diferença de miligramas, então, isto receitado por um médico vai fazer mais efeito do que tomou, porque o amigo tomou. Claro. Concorda comigo, doutor? Concordo perfeitamente, até porque as doses são diferentes, existem princípios ativos diferentes, com miligramas diferentes e com o mesmo efeito. Então, por exemplo, uma medicação que possa ter 50 miligramas, ela é exatamente comparável a uma de 20. Ela não é mais forte que a de 20, porque são substâncias diferentes. E isso só o médico vai saber. Só o médico vai saber. Efeito colateral, isso é muito importante, isso é um grande medo. Doutor, eu posso morrer disso? Já tive paciente que recebeu a receita, voltou um tempo depois e disse, olha, doutor, não tomei. Fiquei com medo de morrer. Ataque cardíaco é comum? Por essas medicações, não? Não. Essas medicações, o importante a gente desmistificar aqui para as pessoas é que essa medicação não vai causar infarto em quem não tem doença cardíaca. Por isso que é importante o médico estar junto, porque se eu tenho uma doença cardíaca, eu até posso utilizar uma medicação dessas. Mas tem que ser controlada? Desde que nas doses corretas e quando surgir um efeito colateral, a gente possa manejar da maneira correta. Então, essas medicações, elas são livres para quase todas as pessoas. Tem um pequeno grupo que já teve infarto, que ainda não está bem compensado do ponto de vista cardiológico. Esse a gente tem que ter um cuidado. Mas com um urologista por trás, quase todo mundo pode utilizar essa medicação. E jovens também, de preferência, utilizar a medicação com a visita ao médico, porque jovem não precisa mesmo. Eu prescrevo essa medicação para pacientes jovens. Muitas vezes naquele jovem que está precisando de segurança. Eu não posso estar lá do lado dele na hora da relação sexual e dizer, olha, fica tranquilo, vai dar certo, você é um cara normal. Mas eu posso dizer para ele, você vai tomar esse remédio aqui e esse remédio vai te dar uma ereção. Volta aqui daqui um tempinho para a gente conversar. E ele vai voltar e vai dizer, doutor, tive ereções satisfatórias. Então tá, agora você não usa mais porque você viu que você é um cara normal. Tá bem, doutor. É verdade, sou um cara normal. Então muitas vezes a gente usa essa medicação para que ele possa se sentir tranquilo. Teve uma relação sexual satisfatória, então agora tu não precisa mais usar porque tu não é doente. Mas tem um dado importantíssimo aqui, foi a conversa com o médico que levou a isso. Exato. A conversa com o médico, com o especialista, não é chegar na farmácia e tomar, né, doutor? E tomar, porque senão tu pode tomar uma dose errada, tu pode ter um efeito adverso que tu não está esperando e que na farmácia ninguém te falou e muitas vezes tu não precisa. Claro. Bom, mas o senhor falou do jovem, isso me chama atenção, do jovem que até o senhor receita, ele toma por um tempo, depois ele vê que ele não precisa mais e não precisa. Eu tenho um questionamento. Homens que tomam isto mais ou menos regularmente. Esse regularmente, me parece que a resposta é assim, que não faz mal. Tomar três vezes por semana, quatro, cinco, não tem problema nem com a idade? Não, porque inclusive existe uma medicação delas que se toma todos os dias. Ah, ok. Então, o uso contínuo não é problema, desde que bem indicado. Ah, claro, que orientado por um médico. Exatamente. E me diga o seguinte, já ouvi também falarem, toma por um tempo e depois volta a ter a normalidade da ereção. Isso acontece para pessoas de mais de 60? Pode acontecer, desde que a origem da disfunção erétil não seja uma doença vascular, uma doença neurológica, porque essas medicações não curam nenhum tipo de doença dessas. Ela, na verdade, ajuda a aumentar a irrigação sanguínea do pênis. Ela é um parceiro para aquela hora? Exato. Eu costumo dizer, olha, se eu te der a medicação e tu tomares essa medicação e for trabalhar, nada vai acontecer. Ela não vai dar uma ereção espontaneamente. Ela só te dá a ereção se tu tiver excitado, se tu tiver um estímulo erótico. Se não, ela não tem efeito nenhum. Ah, é uma bela explicação que estava faltando essa, doutor. Essa explicação estava faltando, com certeza. Então, essas medicações, elas não curam a voltar como era antes, exceto naqueles casos onde o comprometimento emocional é a origem da disfunção erétil. E isso é o maior número de casos, é por problemas emocionais, doutor? O estresse da vida diária, o estresse da aposentadoria para os homens, doutor. Exato, a frustração do trabalho. Eu trabalho com pré-aposentados, com aposentados em palestras. Na realidade, o que a gente ouve muitas vezes durante a palestra é que assim, mas professor, eu me aposentei para a vida. Exato. E a vida sexual vai junto. E aí o sexual vai junto. E isso é só emocional. Isso é só emocional. Está cheio de... Tem muitos homens aí com 70, 75 anos que têm ereção, que têm desejo sexual. Claro que a frequência diminui com a idade, mas muitas vezes esses homens permanecem com ereção sem medicação nenhuma. Mas muitas vezes se ganha em qualidade, pelo que a gente ouve eles dizerem, né? Exatamente. Não é tão frequente, mas é tão bom. Fazer bem feito é muito melhor do que muitas vezes mal feito. Hoje em dia os jovens têm essa ansiedade de fazer muitas vezes com o jeito da sociedade que nós temos hoje, assim, de que beija três numa festa, beija cinco, abraça sete. Hoje em dia a gente tem visto muito no consultório doenças sexualmente transmissíveis que não tinha mais há algum tempo tanto, porque a liberdade sexual está muito grande. Então isso a gente vê homens jovens que vão para uma festa, tomam uma medicação dessas para ereção, para aguentar a festa toda, porque o efeito é em torno de seis horas e ali tem múltiplas parceiras naquela noite. Então isso é uma coisa comum que vem aumentando. Infelizmente, mas a gente está com esse programa aqui para trazer esclarecimentos, para que as pessoas mudem o seu comportamento, para serem mais felizes, tendo mais vida com mais qualidade. Nós terminamos o nosso tempo por hoje. Querem que ele volte? É só telefonar para a gente, passar um e-mail, vá até o Facebook que o doutor volta aqui. A gente lhe agradece o senhor ter fechado a sua agenda para estar conosco e trazer tantos agradecimentos aqui e esclarecimentos para nós. Então doutor, nós vamos terminar o programa de mãos dadas. Me dê sua mão esquerda, porque eu gosto de terminar de mãos dadas, porque assim é que a gente melhora a vida, né? Assim é que a gente precisa estar de mãos dadas para resolver todos os nossos conflitos. E viva bem, porque a gente merece, né? Obrigada doutor, muito obrigada. Música Música